Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são os asos da semana. Eu estou aproveitando para gravar outros vídeos aqui. Os asos eu não costumo aparecer. Eu prefiro dar um foco maior para os perfumes e os produtos que eu usei. Só que como eu estou paradinha aqui gravando outros vídeos, eu resolvi que eu vou aparecer nos asos da semana de hoje também, tá? Usei muitas coisas. Alguns hidratantes, gente, não vão aparecer porque já acabaram. Vocês vão perceber que nos meus acabadinhos vão aparecer muitos hidratantes, inclusive, porque eu sequei bastante hidratantes esses dias, tá? Os hidratantes que estão menos ou que eu tinha interesse em secar, eu já sequei e coloquei outros dois aqui que também tem interesse em secar e eu só trouxe alguns que estavam ali mais fáceis de pegar. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Inclusive, esqueci dois perfumes que eu vou falar logo para vocês que eu usei durante essa semana, que foi o Insensatez e o Pink Tea da Marrogane, que está no banheiro e eu estou usando sempre lá e meu marido também. Esqueci de trazê-lo, mas eles entrariam aqui nos dados que a gente usa essa semana. De hidratante, gente, eu usei o... Inclusive, esqueci o outro... O outro hidratante. Usei o Instance Baunilha, que é um hidratante que eu gosto até do cheirinho, mas vocês sabem que eles não funcionam comigo com esse... Passou, secou, hidratou. Na verdade, eles para secar demoram na minha pele e ensabou um pouco, então por isso que eu coloquei eles mais para frente para usar, para ir secando logo, tá? Usei também esse Ativa Active, tá? Que é um gel creme hidratante. Ele tem um cheirinho muito gostoso, confortável e calmante, gente. Eu gostei bastante desse hidratante aqui. Eu passei alguns dias sem usar perfumes antes de começar, porque na verdade os usados de hoje não é só dessa semana. É mais da semana passada do que... Na verdade, da semana... Metade da semana passada, misturado com essa semana agora. Essa semana eu fiquei uns três dias sem usar perfumes e depois eu fiquei sem usar perfume só à noite. Eu tô dando uma limpada no olfato também, porque vocês sabem que eu tenho um limite sinusite também e o uso de perfume constante, eu acho que dá uma piorada nisso aí, porque eu uso perfume já o dia inteiro e de noite taca o perfume para dormir. Por mais que seja bem suave, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e ainda mais que vocês sabem que eu amo os perfumes mais marcantes. Então eu tô prezando por usar perfume durante o dia e à noite eu usar só um hidratantezinho legal. A não ser quando eu sinto muita vontade, eu dou uma borrifadinha ou duas de algum perfume bem calmuzinho, tá? E usei também esse aqui da Avon Sparkling. Ele tem glitter, gente. Ele tem um cheirinho muito gostoso. É de um perfume que já é descontinuado, que inclusive eu queria conhecer, porque eu amo o cheirinho do hidratante, só que ele, depois que a gente passar na pele, ele fica aquele fundinho resinoso, meio, sabe? De cola, que eu sinto nos hidratantes da Avon. Mas eu quero acabar com ele também. E usei também o meu do... Sabe quem disse, Berenice? Esse aqui é de extrato de lixia, tá? Eu usei esse aqui, vou até mostrar pra cima, que eu usei com ele logo pra vocês verem a combinação, que deu muito certo. E usei também, gente, aquele da linha Calma, tá? Usei o hidratante, que inclusive tá no banheiro e ele assim, hoje à noite eu acho que eu já seco ele, tá bom? Então esses foram os hidratantes. Ah não, gente, usei de hidratante também, uma novidade que chegou por aqui, inclusive eu esqueci de colocar ele no vídeo de comprinhas, que eu tava assim, com muito receio de comprar, porque eu vi algumas meninas reprovaram, outras aprovaram, mas eu fui teimosa e peguei um porque eu queria testar. Eu peguei esse aqui, o Native Spa, esse aqua gel hidratante, um desodorante corporal e vou falar pra vocês, me arrependi, tá? Primeiro, esse aqui é o de açaí, porque o meu hidratante de açaí acabou. E como eu gosto muito daquele cheirinho e o hidratante é muito gostoso, refrescante, eu queria conhecer esse hidratante, então eu peguei e falei, vou pegar do açaí, porque eu tô com saudade do cheiro do açaí. Gente, eu não achei o cheiro igual, o cheiro não é igual o do hidratante normal de açaí, eu não sei, gente, tem alguma coisa diferente aqui. E não secou totalmente, muito rápido, eu passei pouquinho, porque eu sou exagerada pra passar hidratante, é tanto que ó, já usei, nem parece que usei. E depois que ele seca, eu não achei que ele seca e fica uma pele macia sem ficar grudento, ele fica grudento por um tempão, por um tempão. Eu nem sei quando é que ele não fica mais grudento, porque eu acabei indo dormir e não prestei mais atenção, mas eu não gostei do resultado. Quebrei a cara, de uma certa forma, porque sou teimosa, porque eu lembrei do vídeo da Margareth Conte, ela falando e eu dizendo pra ela que eu não ia comprar, porque eu já tava vendo que não ia dar certo, mas mesmo assim eu fui teimosa, comprei, quebrei a cara e não aprovo, tá? Não aprovei não. Eu sei que com a gozinha funcionaram, mas pra mim aqui não funcionou. E, gente, o perfume que eu combinei com esse aqui, que é do extrato de lixia da Candice Berenice, Megan, minha cachorrinha, gente, embaixo da cama, eu combinei com o Charme Cetim e eu achei que ficou uma delícia, gente. Esse perfume, ele é um frutado gostoso. Todas as vezes que eu pego esse perfume, eu lembro da Margareth Conte, porque ela ama. É descontinuado, gente, mas eu acho que eu não sei se ele é fácil de encontrar na internet ou não, só vocês procurando. Esse aqui eu não sei falar pra vocês, mas ele é um frutado gostoso, assim, com um toque sugulantinho, azedinho, que dá uma água da boca. Muito gostoso e eu achei que essa combinação aqui ficou perfeita, tá? Vamos lá. Agora, de splashes. De splashes, gente, eu usei o Pesegura, que é novinho por aqui. Eu achei, gente, o Pesegura... Passa, Megan, pra cá, tá vendo? Passa pra cá. Se ela passar aqui, meu povo, vá pra lá, vai, vai. Vamos parar quieta. Eu peguei esse Pesegura aqui pra usar, vocês vão ver aí no vídeo de comprinhas. Gente, eu gostei, mas assim, eu não achei nada demais não, tá? Achei como se fosse um suquinho. Sabe aqueles que suque de pozinho? Cheirosinho gostoso, não é muito doce, nem muito azedinho. É refrescante. Achei que sumiu muito rápido da minha pele, mas eu não vou julgar essa questão de fixação agora, porque eu usei pouquinho, assim, bem de leve mesmo pra sentir o cheiro, ver com o que era que eu conseguia sentir dele, mas eu achei que ele sumiu muito rápido da pele com as quatro borrifadas que eu dei, tá? Mas eu usei ele aqui. De splashes também usei o meu ameixa e flor de baunilha, que eu acho um cheirinho bem gostoso, adocicadinho. Algumas pessoas não gostam que remete ao Buriguel. Eu acho que sim, vai ali na linha, mas não chega a ser tão parecido. Usei também o meu jasmin sambac, gente, da linha Nativa Spa, de Boticário, que eu amo. Desempenho de perfume. Elogios também como se estivesse usando um perfume. Usei também o meu nós pecã e cacau, que de cacau eu não sinto nada, mas eu sinto uma cremosidade, um cheiro assabonetado, como se fosse um cheirinho daquele sabonete da linha Ecos, sabe? Que tem vários e eu sinto aquele cheiro naquele sabonete. Bem cremosinho gostoso, tá? Então de splash foram esses. Esse aqui também eu posso considerar splash. Vamos lá. Usei o meu... Cuide-se bem, boa noite. Vocês sabem que eu uso na roupa de cama, quando eu vou trocar e aí eu dou umas borrifadas por cima. Eu acho que fica um cheirinho bem gostoso, aconchegante no quarto. Usei também o meu Delight Delight, que entrou no Projeto Seca Frasco, porque não é um... Uma espécie que eu gosto muito, porque eu achei ele muito alcoólico. Mesmo com o passar dos tempos, não saiu essa sensação alcoólica dele. Usei o meu Fresco Buriti, que inclusive eu acredito que eu já usei na semana retrasada. Usei ele de novo. Achei ele bem cítrico, gostosinho e fresco. Usei o meu Florata Blue, do Boticário, que vocês sabem que eu ganhei. E eu achei ele bem aconchegante. Gente, como ele não é um perfume que fixa muito, eu tô usando ele tranquilamente, tá? Inclusive, eu acho que ele é muito bom pra você usar em dias quentes, pra você usar pra trabalhar, pra fazer atividade física. Não fixa muito, então assim, você não pode exigir, não pode querer ir pra um local que você vai demorar muito, que talvez você, durante o período que você esteja lá, você já não sinta mais o perfume e fique achando que não está tão perfumada, tá? Usei também esse Petite Atitude Libélule, que é um docinho, que inclusive, gente, eu tenho que trazer pra vocês um vídeo falando sobre esse docinho aqui. Eu achei ele tão sintéticozinho. Eu sei que os perfumes, eles são feitos com notas sintéticas, tá? Mas alguns perfumes, eles são tão melhores trabalhados que a gente não sente tanto essa parte sintética, assim, do perfume. Nesse aqui eu senti algo que coça o meu nariz, assim, algo bem sintéticozinho, mas depois eu falo melhor pra vocês. Usei ele. Usei também o meu Incandescence Enjoy, que esse floral, não vou borrifar, esse floral luminoso, aberto, solar, muito gostosinho ele, pra dias quentes também, dá pra você fazer atividade física e outras várias atividades durante o seu dia a dia. Usei também, tá aqui na frase, o meu Por Blanca Serenity pela segunda vez, não, pela terceira ou quarta vez, quarta vez, que eu tô testando ele mais, mais vezes. Eu já usei a semana retrasada, mas eu gostei dele. Achei ele bem fresquinho, bem gostoso pra dias quentes. A gente tá aqui num verão, assim, escaldante, tá super abafado. Então, esses perfumes, assim, mais frescos, é uma mão na roda, gente. Eu gosto muito pra usar dentro de casa, principalmente. Usei o meu Essencial Palo Santo, que eu tava morrendo de saudade de usar. É um perfume, ó, que eu já usei bastante. Gosto muito, desde que chegou aqui. Inclusive, ele eu ganhei da minha consultora Natura Lise Caldas, que eu sempre deixo aí no primeiro comentário afixado. O espaço da Lise, o meu cupom de desconto, que dá 25% de desconto aí nas comprinhas que vocês forem fazer, além dos descontos que o site já dá, né? O site da Natura. E, gente, que delícia. Que perfume gostoso. Muito gostoso. Ele é viciante. É um perfume que dá pra você usar tanto dia quanto noite, pelo menos eu vejo assim. E eu uso e depois eu escondo, porque senão eu fico usando ele vários dias seguidos e eu não quero enjoar do cheiro dele. Vocês sabem que tem muito perfume, acaba enjoando de algum quando usa há muito tempo, várias vezes seguidas, né? Outro também que eu usei, que tá num projeto secar frasco, é o Far Away Rebel. Eu só quero chamar Rebel e Diva. E, gente, como eu já falei pra vocês, é um perfuminho que eu gosto, é um perfuminho que eu gosto, mas ele some muito rápido da pele. Então, é por isso que ele fica mais paradinho aqui e aí eu resolvi colocar no projeto secar frasco o Pur Blanc, que é tradicional, que é um limpo, fresco, gostoso, clean, elegante ao mesmo tempo. Também tá no projeto secar frasco porque já tem muito tempo aqui, então eu tô querendo girar mais a minha coleção. Esse aqui que é o Águas de Jabuticaba, que tá nesse frasquinho aqui, gente, é que eu coloco porque eles são sem borrifador. Como eu tinha esse frasquinho, eu coloquei que tem um cheiro meio mais pra laranja do que pra Jabuticaba, bem fresco, parece um suco. Usei também esse aqui, o Dreams Blue, que tá aqui há um tempo, ele também tá no projeto secar frasco, tá? Porque já faz muito tempo, é tanto que o frasquinho já tá todo acabadinho, ó. Eu usei bastante aí, meu marido, ele é bem compartilhável, é fresco, refrescante, aquele perfume que não te abandona tão rapidamente, que dá pra você trabalhar, dá pra você fazer várias coisas durante o dia. Usei também o meu Dona da La Rive, que é viciante por aqui. É um perfume que eu gosto bastante, tem esse limão adocicado muito gostoso. Usei também o meu Billion Lama Love, da Paris Elysée, que é esse adocicado gostoso. Um dia eu tava querendo dormir com algo doce, eu dei algumas borrifadas dele pra dormir. Eu gosto muito, gente, desse cheiro índias, a menos ele fica melhor, ele fica mais aconchegante. Mas é um perfume que eu consigo usar, assim, de verão a verão, tá? E usei, gente, alguns perfumes aqui de dois parceiros aqui que mandaram pra mim, eu tô testando pra trazer os vídeos pra vocês, que eu usei esse aqui, o Antifrágil da Primarcial. Eles entraram em contato comigo e me mandaram alguns perfumes. Eles me mandaram mais dois, só que eu só usei esse aqui. Essa semana eu quero usar os outros pra poder trazer as minhas percepções pra vocês sobre os perfumes dele. Adianto pra vocês o seguinte, o Antifrágil, eu achei um perfume, a proposta dele é ser um perfume mais usável durante o dia a dia, ser um perfume assinatura e eu acho que eles acertaram na proposta, tá? Mas depois eu vou trazer pra vocês melhores, coisas mais detalhadas sobre a fragrância, tá? E também, outro parceiro aqui do canal, que entrou em contato comigo pra que eu conhecesse as fragrâncias dele, que foi a Asa Parfums. Eles me mandaram deles, eu usei todos os perfumes, essa semana eu quero usar novamente pra poder trazer vídeo pra vocês, que eles me mandaram esse betinho aqui, que é inspirado no Inglispey e Fresia do John Maloney, tá? Eles têm frascos, assim, de 17ml lá e vocês também têm cupom de desconto, tá, gente? Tanto na Primarcial, quanto na Asa Parfums, tá? Eu vou deixar tudo aí no box de informação e no primeiro comentário fixado. A Asa Parfums também me mandou esse inspirado aqui no La Vies Belle, que foi um perfume que eu usei sexta-feira, ontem, eu tô gravando no sábado, eu usei na sexta e eu fui, assim, questionada por várias pessoas por ele, tá? Por esse perfume. Não acredito que são pessoas que conheçam La Vies Belle, eu vou ser bem sincera com vocês, tá bom? Mas eles foram pessoas que ficaram me perguntando porque achou o cheiro do perfume muito bom. Mas eu vou trazer as minhas percepções também pra vocês sobre esse perfume, similaridade, o que eu achei de fixação e projeção. Só posso dizer pra vocês que me rendeu bastante elogios esse daqui. De todos que eles me mandaram foi o que mais me rendeu elogio. Eles me mandaram também o inspirado no Delina de Parfum de Marley. Gente, o que eu mais gostei, vou ser bem sincera pra vocês, que perfume elegante, que perfume gostoso. Muito bom, muito bom. Eu não conheço o Delina, é um perfume de nicho e muito caro, tá? Que eu não sei se eu vou ter oportunidade algum dia de conhecer, mas esse inspirado aqui eu gostei muito. Mas, como vocês sabem, quando a gente não conhece o original, a gente não sabe falar sobre similaridade. Mas a gente sabe falar sobre a qualidade do perfume, como o perfume projetou, como o perfume se comportou na nossa pele. E, se a gente gostou, não. Desse aí eu posso garantir pra vocês que foi o meu preferido de todos que eles me mandaram. E eles me mandaram também o Dolce & Gabbana Light Blue, que esse aqui que é inspirado, né? O Dolce & Gabbana Light Blue, que eu gostei bastante também, pra dias quentes. Eu achei perfeito. Tem um limão bem equilibrado aqui. Ele é adocicado na medida certa e fresco na medida certa. Eu achei muito válido esse perfume aqui pra dias quentes. Se você gosta de coisas cítricas, se você gosta da nota de limão, é uma excelente opção, tá bom? Então, eles têm lá as versões de 50ml, que é dessa aqui que eles me mandaram, e também 17ml, tá? Eu vou deixar aí pra vocês o site lá, o Instagram deles, e também com o meu cupom de desconto, caso vocês tenham interesse em conhecer a marca, é claro, tá? Então, esses foram os meus usados, gente. Eu não vou dizer nem de uma semana. Foi mais de uma semana e restinho de outras semanas aí que eu fui deixando ali separadinho. Vou trazer também minhas percepções aqui de todos esses perfumes que chegaram aqui inspirados pra vocês. Vou usar mais, porque vocês sabem que eu gosto de usar direitinho, pra trazer minhas percepções verdadeiras aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma excelente semana, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, tranquila, cheia de muita saúde e paz, tanto pra gente quanto pra todos os nossos familiares, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!